Olha, o Diário Oficial do Estado, que circula muito hoje nas redes sociais, Diário Oficial do Estado publica hoje a exoneração de dois delegados. Foram exonerados a delegada Nádia Flauzino Vitolo, que estava como delegada da Deltap, ela foi exonerada no Diário Oficial de hoje, e exonerado também o delegado Oswaldo Rezende Neto, que estava na delegacia de entorpecentes. Os dois delegados foram exonerados naturalmente para ocupar outras funções na SSP, exonerações publicadas no Diário Oficial de hoje, dia 26 de outubro.